Olá, eu sou a Carolina Pulga e estou aqui hoje para lhe fazer um convite. Teremos nesse segundo semestre de 2017 um ciclo de simpósios acontecendo em diversas cidades. Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador. Você não pode perder. Entre em nosso site www.sbme.org.br e faça a sua inscrição da região mais próxima de você. Quanto antes. Te vejo lá. Até mais.